Muito bem, nós paramos ontem em que verso? Vamos ver quem é que está ligado aí. Não, está certo, capítulo, não é? Capítulo 17, está certo. Mas qual o verso do 17? 7 e vamos para o 8, ok, nós paramos no 7, certo? Eu disse que eu não ia falar, acabei falando e tal, e hoje a gente vai, assim, aprofundar um pouquinho mais no verso 8 aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a leitura. A leitura do verso 8 é muito importante, ela é a chave, então, para desvendar todo o dilema aí, ou toda a compreensão sobre o que é a besta. Recapitulando aí, quantas bestas nós temos no Apocalipse? Três. Quais são? Besta do mar? Da terra? Ah, agora vocês estão afiados, né? Ontem quando perguntei, ficaram, né, e não sabiam e tal. Muito bem, pelo menos alguma coisa vocês pegaram dessa semana. O que mais? Vamos recapitular algumas coisas mais. Nós vimos, então, que quem é o poder religioso no capítulo 17? Sim, não, ok, mas na figura que é apresentada aqui, quem é o poder religioso? Opa! Opa! A meretriz. A besta é o poder político. Não confunda, isso aí é muito importante, porque, veja, quando se fala dessa teoria do oitavo rei que tem por aí, eles colocam, não é, esse rei ou papa no poder político, não combina, não fecha, não tem nada a ver com o texto. Isso é pegar uma coisa que o texto não está dizendo. E isso não se faz. Nós temos que tirar tudo do texto, o texto que tem que responder, ou a Bíblia tem que responder. Então, cuidado. Então, quem é o poder religioso da história? A meretriz. Quem é o poder, então, político ou civil? Tá, mas vamos ver quem é a besta mesmo. Olha só, o verso 8 responde. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos dar uma volta um pouquinho? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1. Olha que interessante o que diz o verso 4. Olha só, não é coincidência aqui, mas algo para a gente pensar sobre essa besta que era e não é. O capítulo 1, verso 4, diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, a vós outros, da parte daquele que é, que era e que... Quem é que é, era e há de vir? É Deus. Ok? Claro, você pode aí falar Deus Pai, Filho, Espírito, ok, mas é Deus. Agora, volta ao capítulo 17, verso 8. Quem é a besta? Quem é a besta? Qual é a característica que João apresenta aqui, que ele recebe a mensagem do anjo? Era, que? Não é e está para emergir da onde? Então, aqui tem uma chave muito importante. Essa é a primeira chave. A segunda chave para descobrir quem é a besta está na sequência. E diz assim, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Quando que aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro vão estar reunidos uma única vez? Hã? Depois do milênio. Na segunda ressurreição. Certo ou errado? É só nesse momento que eles vão estar juntos. Porque muita gente já morreu e que não aceitou a Cristo, como muitos que aceitaram, mas vamos imaginar nesses que não aceitaram. Eles vão recitar somente quando? Na segunda. Na segunda ressurreição depois do milênio. Então, quando que eles vão estar juntos? Só nesse momento. E diz que aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é o que diz o texto aqui, eles vão admirar a besta, que era, não é, mas... Vai aparecer. Já conseguiram captar aí ou não? Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Deu. Vamos lá então. Olha só. Então, grave algumas coisas aqui. Quem era e não é? E vai emergir do abismo? Quem era e não é? E vai emergir do abismo e caminha para a destruição? Quem é? Interessante, não? Está claro isso ou não? Então, só para a gente, então, reforçar aí e comprovar tudo isso aí, tá? A resposta, então, não é? Quando isso é possível, somente no momento em que haverá a segunda ressurreição. Agora veja, cabeças são iguais a poderes do mundo, tá? Então, isso é importante também. Aqui veja, um poder que é interrompido por um período e depois emerge do abismo para a sua destruição e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Então, aqui está a chave, tá? Ninguém mais passa por essa experiência. Ninguém mais. Somente Satanás. Somente Satanás passa por essa experiência. E, como já falei, o único momento em que eles vão se reunir, aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro, é depois do milênio. Tudo isso aqui eu já falei. Então, quem é a besta? O anjo explica, então. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo. Lembra no capítulo 20 que nós lemos ontem, 1 a 3, que Satanás vai ser preso, vai ficar por quanto tempo preso pelas circunstâncias? E ele foi jogado aonde? Então, fecha ou não fecha? A Bíblia não se explica? Basta estudar. Não precisa se apavorar. Agora, basta pegar um pouco aqui, um pouco ali, aí você vai juntando o quebra-cabeça e vai montando. Veja como o quebra-cabeça se junta de maneira clara aqui quando a gente pega os textos. Então, aqui a gente viu que ficou claro essa situação. As características, eu já apresentei isso. Então, veja, a besta do capítulo 11, que eu apresentei, nós vimos os textos ontem do grande conflito, que fala que é o ateísmo que surgiu ali por ocasião da Revolução Francesa, nada mais é do que o próprio diabo, que agora ele vem com uma roupagem diferente. E eu falei para vocês que o ateísmo hoje, a grande tentativa do ateísmo é destruir Deus, da vida das pessoas, e que as universidades hoje são os grandes templos do ateísmo. Você deve estudar, você deve realmente procurar um diploma e tal, mas tenha consciência de que as universidades são os grandes templos do ateísmo, e querem destruir a tua fé. E isso foi plantado lá na Revolução Francesa, e hoje cada vez mais se fundamenta isso. Essa é uma estratégia de Satanás. Esse quadro nós já vimos, então a gente vê que é o próprio diabo, o ateísmo, aqui acontece a mesma coisa, então quem é a besta? É o ateísmo? É, mas não é só o ateísmo, na realidade é quem mais? Quem mais? É o poder político? É também, porque com a Revolução Francesa, o que aconteceu? Com o aprisionamento do Papa Pio VI, a religião foi colocada de lado, e aí então entra o Estado Larco para valer. E hoje há uma separação entre o Estado Larco e a religião. Há essa separação muito clara, ok? Então, o que são as cabeças? Agora começa a pegar um negócio aqui. Porque tem uma confusão muito grande, existe muita coisa sobre essa teoria do oitavo rei e tal, e que não é, exegeticamente falando, correto. O que é exegeticamente falando? É usar as regras de interpretação da Bíblia e aplicá-las de maneira correta. Então, quando eu vejo a cabeça no poder religioso, eu cometo um erro. Certo? Está claro isso, eu estou repetindo isso, porque esse é um erro que a gente comete ao estudar Apocalipse 17. Porque a cabeça está onde? No poder religioso ou no poder político? Então, não pode ser Papa. Não pode. E aí vieram, ah, mas agora quando muda um Papa, não, mas e agora? E fica um monte de especulação. Isso é, às vezes, eu posso dizer assim, não quero ofender ninguém, mas é uma estratégia de Satanás para tirar o valor da Bíblia, tirar a credibilidade da Bíblia. Porque as coisas não vão acontecendo com uma interpretação errada. Lembra de algumas regras de interpretação? A gente tem que analisar o contexto. As profecias mais atuais explicam, ou melhor, as anteriores explicam as mais atuais. Nós precisamos do que mais? Lembra de algumas regras de interpretação? Além do contexto. Lembram aí? Me ajudem. O que mais que a gente tem que levar em consideração? Hã? Que a Bíblia tem uma teologia só, certo? A gente precisa comparar. Uma crença não pode ser fundamentada em um texto bíblico, tem que ser fundamentada em vários textos bíblicos. Tem várias regras importantes. Quando a gente não leva em consideração isso, a gente cria um pretexto. Um texto fora do contexto cria um pretexto. Já viram aquela história do pregador que tinha o costume de não estudar? Já viram essa história? O pregador tinha o costume de vir aqui, só para ilustrar isso, e aí ele pegava a Bíblia e pá, e botava o dedo. E a ideia dele era que o Espírito iria mostrar para ele. Cuidado com isso, tá? Porque Deus quer que a gente se prepare ao apresentar. E aí ele foi lá e diz assim, Judas foi e enforcou-se. Ele leu alto. E aí o pessoal ficou tudo olhando para ele. O que ele vai pregar desse negócio, né? Judas foi e enforcou-se. E aí ele ficou meio sem graça e tal. Irmãos, desculpa, eu me enganei. Ou quem dizer, né? O Espírito Santo me enganou, né? Porque ele cria o Espírito Santo que mostrava para ele. Vamos pegar outro texto aqui. O que tem de fazer, faz o depressa. Não, perdão. Vai tu e faz o mesmo. Aí o terceiro. O que tem de fazer, faz o depressa. Quer dizer, eu provo na Bíblia que o quê? Que eu posso me matar. Mas eu tirei um texto do contexto. Então, cuidado. Cuidado com essa história de tirar o texto do contexto. Vamos lá? Verso 9 aí. Vamos lá. Me ajudem aí. Diz assim, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as sete cabeças são o quê? Sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também o quê? Sete reis. Então, o que são as cabeças? E o que são os montes? Então, está relacionado com o poder religioso ou o poder civil? Você está percebendo? O texto responde. E a gente fica inventando coisa. O texto, ele responde. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. Sete cabeças são sete montes, que são sete reis. São também sete reis, dos quais caíram cinco, depois a gente vai ver o verso 10 e eu vou continuar aqui. O que são os montes? Abra em Daniel capítulo 2 e nós vamos dar uma olhadinha aqui, um pouquinho sobre essa profecia aqui. Daniel capítulo 2 apresenta a profecia, e você lembra, eu não me detalhei essa semana, porque ela é uma profecia bem conhecida, bem clara, basta ler o texto, ela se explica, e para ganhar tempo, eu acabei, então, passando por ela. Mas, Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com uma estátua, uma estátua de vários metais. Depois, Deus mostrou a interpretação para Daniel. A cabeça era de ouro, que foi de 605 a 539 a.C., que foi o reinado de Babilônia. E aí, então, aparece aí a cabeça, representando, então, o governo, não só de Nabucodonosor, mas de Babilônia. Os peitos e braços de prata, representando a médua pérsia, 539 a 331. Depois, a Grécia, 331 em diante. Depois, Roma. E depois, os dez reinos divididos da Europa. E aí, uma pedra sem mão foi jogada e destruiu a estátua. E olha o que diz aí o capítulo 2 de Daniel. O que aconteceu com tudo isso que ele viu? Se transformou no quê? Essa pedra se transformou no quê? Olha o que diz aí. Verso 35, última parte. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu o quê? Toda a terra. Então, veja que interessante essa colocação aqui. O que são montes, então? Nós vimos que são reis, certo? Mas só para tirar claro aqui, a pedra representa que reino? O reino de Deus. É apenas para tirar a prova aqui de que realmente quando aparece montes é uma referência aí a reinos. Porque pedra se transformou num grande monte. E monte, em profecia, significa reino. Então, não tem nada a ver com o Papa. O texto não me dá autoridade para chegar a essa conclusão. Agora, vamos ao verso 10. Voltando aí, Apocalipse, capítulo 17. 17, verso 10. Olha o que diz aí a sequência do texto. Está escrito o seguinte. Dos quais caíram cinco. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar o quê? Bem, eu falei ontem, explicando o verso 1, que João estava no primeiro século, entre o ano 95 a 100, que ele escreveu esse livro lá na ilha de Pátimos. E aí o verso 1 diz, Mostra-te-ei o julgamento da grande Meretriz. Aí o anjo leva João até o tempo do julgamento da Meretriz. E ontem a gente estudou o texto de Daniel 8. A gente estudou o texto de Apocalipse, capítulo 6. Ali, do período em que há um pedido. Até quando o senhor não vai fazer nada e tal por nós? Nós estamos morrendo aqui, que é o período da Idade Média. E aí o que acontece? Nós percebemos que há um julgamento. Daniel 8, 14, fala das 2.300 tais de manhãs, vai ser purificado o santuário, os registros do céu. E esse juízo começa justamente, então, em que período? Nós vimos ontem, estou recapitulando. Que período? 1.844. Então, João agora era transportado para o tempo do julgamento, e a partir do tempo do julgamento que ele vê esses reinos. Essa é a interpretação mais coerente que eu já vi. De tudo que existe por aí. Ok? Então, isso tem que ficar claro. Então, olhando de 1.844, Babilônia já tinha caído, porque o texto diz aí, volta ao texto, diz assim, dos quais caíram, vamos olhar de 1.844 para trás, porque é o tempo em que João foi transportado. Está claro isso, irmãos? Que nem as águas do Guaíba? Vocês estão me olhando assim, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Então, eu fico preocupado, porque fico me olhando assim. Então, vamos lá. 1.844, vamos olhar para trás. O anjo leva João para o período do julgamento. Babilônia tinha caído? Tinha. Medo-Persa tinha caído? Tinha. Grécia tinha caído? Tinha. E aí, o que mais que vem na sequência? Roma tinha caído? Só que a Roma, ela se divide em pagã e papal. Mas, vamos continuar. Aí você tem o papado, porque ela vai em um período, não é forte, depois o papado, então, ele domina nos 1.260 anos. Tinha caído também? Tinha. Por que a gente não começa com a Síria e com o Egito? Daqui a pouco eu vou mostrar de novo o texto, que eu já mencionei em um desses dias, agora já não me lembro qual, de Atos dos Apóstolos, em que Ellen White, ela confirma, dizendo o seguinte, que o livro de Apocalipse é o complemento de Daniel. Então, por que a gente não vem com a Síria e com o Egito, que foram os grandes poderes universais antes? Porque Daniel parte da onde? Só por isso. Então, se o Apocalipse é o complemento de Daniel, eu vou partir da onde Daniel parte. Existem alguns que creem que o Egito e a Síria, e aí tentam, ok, cada um aqui, você é livre para escolher. Eu prefiro ficar com essa interpretação. Para mim, ela é mais coerente, baseado nesse pensamento que Ellen White fala no livro de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco eu mostro a citação aí. Então, veja, nós temos então cinco reinos que já haviam o quê? Caído. Por que o papado está aqui? Lembra o que eu li no Grande Conflito? Que o Satanás, ele usou os papas, não é? Ao longo desse período, em 1260 anos. Acho que é uma profecia bem clara que nós não estudamos muito, mas mencionamos bem aqui. Então, ah, está aí, ó. Pensei que era mais adiante. Atos dos Apóstolos, 326. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Então, por que eu estou partindo aqui de Babilônia? Porque a gente entende que o Apocalipse é o complemento de Daniel, e o Daniel, então, parte de Babilônia. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, aqui falando de Apocalipse 10, mas a porção da profecia de Daniel, nós estudamos domingo isso, relativo aos últimos dias. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Então, nós temos cinco que caíram, certo ou errado? Nós estamos no tempo do julgamento, então, cinco caíram. Vamos ver o que acontece aí. Se esses cinco caíram, o que diz mais o texto? Vamos lá, nós estamos no tempo de 1844. E continua dizendo o seguinte, então, verso 10, dos quais cinco caíram, ou caíram cinco, um, e aqui está o ponto. Quem que existe no tempo de 1844? Sendo que, quando que termina o papado, o poder do papado? 1798. 1260 anos de supremacia, os 42 meses, ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou os três anos e meio, como você queira, a mesma profecia, falada de maneiras diferentes. Então, termina em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI. Ali termina o poder do papado. E se João está no tempo do início do julgamento, então ele está se referindo agora, ou o anjo, não o João, mas o anjo, e João transcreve isso para nós, está dizendo assim, um existe nesse período. Quem que dominava em 1844? Quem que nós vimos ontem que começou a tomar o domínio, e lembram da nova manifestação, da outra manifestação que começou pelo período da Revolução Francesa? Pouquinho antes, a Alemã te fala, quem era? Lembram? E eu mencionei já aqui, e eu falei aqui das universidades, quem era? O ateísmo. O ateísmo. Mas quem está por trás do ateísmo? É o próprio... Ah, mas ele estava por trás de Babilônia, pastor. Estava. Só que eu usei a ilustração do banco do carona e do banco do motorista, para você entender. Então, ele estava no banco do carona, até fechar o período do papado. Só que nesse momento, como se ele estivesse pegando a direção, e ele mesmo dirigindo o mundo. E é o período que a gente vive. Ele está realmente dirigindo as coisas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Porque quem tem o controle, de fato, é Deus. Só que Deus disse assim, tudo bem, já que você está gerenciando o mundo, o mundo já não é mais teu, porque na cruz foi comprado de volta. Mas vai aí dentro desse limite aí. Então, por que eu chego à conclusão que é o ateísmo e o próprio diabo? Olha o que diz o verso na sequência. O verso 11. Porque a profecia apresenta sete cabeças, mas depois apresenta o quê? Olha aí. Apresenta mais ou não? E a besta que era e não é, é também ele o oitavo rei. Então, quantas cabeças tem? Ou quantos reis tem, se for o caso? Quantos poderes? São oito. Até então, aparece sete, mas daqui a pouco aparece uma oitava aqui. E aí o texto diz, mas a própria besta, quem é a besta? Nós já vimos aqui, que era e que não é e há de emergir do abismo. Satanás diz que se ele pode ser oitava, ele poderia ser outra. Sim ou não? É coerente dizer que ele pode ser outra? E eu parto desse princípio. Sim ou não? Alguns dizem, mas pastor e tal. Bem, eu não consigo ver uma interpretação mais clara do que essa. Então, aqui a gente crê que o ateísmo passa a ser então, aquela que, na realidade aqui, a sexta cabeça, porque aqui diz uma existe, voltando ao verso 10, e o outro ainda não chegou. Então, aqui é justamente o período da Revolução Francesa até os nossos dias, em que, através do ateísmo, Satanás, ele domina. E essa é uma maneira diferente de ver, bem diferente de Apocalipse 13, que mostra de um outro ângulo, com uma outra ênfase. E baseado nesse texto do grande conflito. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram, durante séculos, dirigidos por Satanás. E aqui está dentro do contexto de Apocalipse 11, da Revolução Francesa. Por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação, diferente. Então, esses textos do grande conflito também nos dão uma força para chegar a essa conclusão também, e uma base muito boa. Então, é diferente, é diferente das demais maneiras que ele dirigiu o mundo. Porque agora, através do ateísmo, ele começa então a dirigir, não com o rei, não com o papa, mas ele mesmo usando essa ideologia terrível satânica que é a de descartar a Deus da jogada. E aí você vê outros ismos, como eu mencionei ontem, evolucionismo, marxismo, e tantos ismos que tem por aí, que são quase subdivisões do ateísmo. E a gente tem que cuidar, porque tem muito adventista que às vezes é influenciado por essas ideias e não está percebendo que é o próprio diabo que está por trás disso aí. Então, fique esperto. Muito bem. Aí ele diz, dos quais caíram cinco, um existe, a gente está chegando à conclusão que é o ateísmo através de Satanás, e o outro ainda não chegou. Que poder nós vimos no capítulo 13 vai se destacar? E agora só fazendo um parênteses, porque o 13 não é pano de fundo do 17, mas só para a gente tentar pegar aqui a dica. Que poder viria na sequência? Ainda baseado na profecia. A besta que emerge da terra. Muito bem, irmão. E quem é a besta que emerge da terra? É os Estados Unidos da América. Então, volto a dizer, essa interpretação é uma interpretação ponto final? Não é. Mas hoje, por exemplo, o comentário bíblico adventista que o Naspo está lançando já tem essa interpretação. A igreja hoje já está olhando dessa maneira, de uma forma que a revelação é progressiva e a gente está conseguindo ver de que realmente está por aí. Esse é o caminho. E o nosso comentário já está vindo com essa interpretação. Estados Unidos da América. Então, por que ele diz no tempo do julgamento ali de 1844, cinco caíram, um existe, o ateísmo, através do próprio diabo, e o outro vai surgir, mas vai durar? Pouco. Pouco. Porque é para o desfecho final. É nesse período que aí vem decreto dominical, é nesse período que vem decreto de morte. Porque hoje, o que acontece? Voltando a Apocalipse 13, a igreja está ferida. Certo? Certo ou errado? Voltando ao 13. Eu estou agora aqui fazendo paralelos. Aí, ela está ferida. Então, se ela está ferida, ela só vai ser curada quando o poder civil, nós vimos no 13, der a força. Então, aqui se encaixa de um outro ângulo, de uma outra maneira de ver. Ok? Então, está aí. E tem que durar pouco. Vamos ao 11 agora. Vamos ao 11. E olha o que diz o 11 aí. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete, e caminha para a destruição. Então, vem depois dos Estados Unidos. A palavra procede aí, a palavra estino grego, que dá a ideia de ser e estar. Ela é e está. Confirma ainda a ideia da sexta cabeça e do oitavo. A oitava é bem clara, o texto já diz. Então, ela é e está em todos. Em Babilônia, em Medo-Persa, em Grécia, em Roma Pagã, Roma Papal, no próprio ateísmo, nos Estados Unidos. Ela é e está. Lembra o quê? Quem tem o domínio que recebeu de Adão e Eva? Em Gênesis 3 é mencionado. Quem recebeu o domínio de Adão e Eva que tinham recebido de Deus, desse planeta? Quem? Satanás. Então, ele está aí no domínio ainda. Mas dentro do limite estabelecido por Deus. Então, aqui, quando que ela era? Ou quando Satanás era? Quando usava os poderes políticos do mundo? Quando não é? Durante? O milênio. E o oitavo rei caminha para a destruição. Quando vai mobilizar os ímpios para invadir a cidade? Santa. Sim. Não, o sétimo é Estados Unidos. Isso. Na realidade, Roma Papal só vai ter o poder quando se juntar aos Estados Unidos. O sétimo é Estados Unidos. Não vai ter o poder quando se juntar aos Estados Unidos. É isso aí. Pegou bem. Então, o que acontece? O oitavo rei, ele aparece justamente quando ele vai, então, agora, tentar invadir a cidade santa. Porque ele perdeu o domínio ali, ele quer resgatar de novo. Não é que perdeu, não é? Ele vai perder. Ele está em vias de perder. Porque aí, Cristo vai estabelecer, de fato, e eu aqui desafio você a ler o Grande Conflito. E os últimos capítulos do Grande Conflito ali são espetaculares para te ampliar essa ideia aqui. Leia o Grande Conflito. É muito bom. Muito bom. Aí, eu acabei já mencionando isso aqui. Aqui está a palavra no grego, e aí alguns detalhes que não importam. Significa ser ou estar. Então, estava por trás dos poderes, então. Que é a palavra aí, procede, ser ou estar. Procede do sete. Então, Satanás é o sete e está no sete. Correto? Essa é a ideia no original. Então, quem é a besta de fato? É o ateísmo? É o ateísmo. É o poder político? É o poder político. Mas, no fundo, no fundo, quem é mesmo? É o próprio diabo. Com roupagem do ateísmo, com roupagem do poder político, porque hoje ele dirige os poderes do mundo. Ok? Beleza? Posso avançar? Vamos lá. Então, um resuminho aqui. O quadro todo aqui, do verso 11. Então, você tem os cinco reinos que caíram. O ateísmo aqui, que surge na Revolução Francesa, e o próprio diabo que toma domínio direto, aqui era indireto do mundo, agora ele pega direto, e hoje ele está diretamente, se a gente olhar a profecia, dirigindo o mundo. Os Estados Unidos da América, que surgem, então, para ajudar no desfecho final, e aí você tem a segunda vinda, tem o milênio, e aí, então, o que diz o texto? O oitavo, ele vai vir, mas caminha para destruição. Que é justamente o que vai acontecer depois do milênio. Ele faz o movimento todo, a segunda ressurreição. tem uma citação no Grande Conflito, que a Alemã te diz assim, ela menciona Nero, e ela diz assim, que a mãe de Nero vai ressuscitar na segunda ressurreição, e vai ver a besteira, eu estou falando nadinha as palavras, a besteira que ela fez na educação do filho, nesse momento aí, não sei quantos de vocês já leram, ali é muito claro, arrepia, a gente que é pai e mãe, e sim, os pais aqui, a gente fica assim, olha, a gente tem que, não é fácil o negócio, esse desafio de educar, e ela vai ressuscitar para ver a besteira, porque aí Nero vai estar ali no meio do diabo, e outros comandantes e tal, para tentar invadir, ela vai ver essa bobagem que fez. Então, a gente precisa realmente, um parêntese aqui, cuidar com a educação que a gente está dando para os filhos. Está bom? E aí você tem o desfecho final, aí depois a destruição, aí então, cai fogo em chofre do céu, purifica essa terra, e a capital do universo passa a ser essa terra aqui. Então, Deus, a cidade santa agora é estabelecida aqui, e esse é um privilégio tremendo. Vamos ao verso 12? Vamos lá. Vamos ver se a gente termina aí, tem que terminar. Verso 12, diz assim, Os dez chifres que viste são dez reis, dos quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante o quê? Uma hora. Pessoal, eu não sei o que são os dez reis. A gente pensa assim, isso aqui é uma hipótese, digo eu não senhor agora, aí a gente começa a pensar, imaginar algumas coisas, é fato que os reis estão relacionados a poder? O quê? Político. Para mim isso é claro, e eu não discuto isso, o texto me diz isso. O dez, dentro do pensamento hebraico, significa mínimo. Essa é a ideia. Então, será que seriam os reis poderosos da época? Eu não vou afirmar aqui. Eu tenho as minhas convicções e tal. Talvez. Não sei. Mas o que é poder político é? Será que é o mínimo de poderes da época? Talvez. Não sei. Estude aí, quem sabe se eu tiver uma luz, me avisa, me ajuda aí também. Tá bom? Porque a gente está sempre estudando, a gente está sempre aprendendo, e eu não estou dizendo que eu sou também aqui a última palavra, irmãos. A gente tem que sentar e se estudar, mas tem muita coisa boa aí nas profecias. Uma hora. Se você aplicar o princípio dia-ano, e usar o ano comercial, que é 360 dias, você chega a 15 dias. Eu não vou me detalhar aqui também, é apenas uma curiosidade, fiz essa conta aqui, só por curiosidade, não vou afirmar nada, não sei exatamente o que é isso. Talvez em algum momento nós vamos ter essa revelação um pouquinho mais clara. Então, eu acho que a prudência nos diz para só pensar, estudar e ficar por aí. Ok? Verso 13. Vamos adiante. E diz aí. Tem este um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Está muito claro aqui, a conivência e tal que existe entre eles, não tem nada de mais aqui. Então, apenas mais uma informação aí. Mas, continuando aí. Verso, agora, o 15 não precisa explicar, certo? O 15 é ele auto-explicativo. Ok? Nós até já usamos, que as águas em profecias são, ou melhor, as águas, são povos. Não vou ficar muito tempo aqui. Vamos para o 16. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. O que está dizendo o texto aqui? Você conseguiu pegar a ideia? Você tem o poder político fazendo o quê? Porque os dez chifres, eles estão do lado do poder político. A besta é o próprio diabo, que também aqui entra, misturado com o poder político e ateísmo. Essa é a roupagem que lhe se apresenta no 17. E o que eles estão fazendo? Qual é a ação deles? Agora, nesse desfecho final. O que diz o texto aí? Eles vão fazer o quê? Contra quem? Eles vão odiar a meretriz. Quem é a meretriz? Voltando lá ao verso 5, que nós vimos ontem. Babilônia é o nome dela. E quem é ela? Daí eu mostrei lá. Tem a mãe. Quem é a mãe? Roma? Papal. Quem são as filhas? Protestantismo apostatado, lembram? E as demais heresias que existem por aí. Que não guardam os mandamentos de Deus, que não seguem a Bíblia de maneira pura e tal, que a igreja pura é a que se mostra lá no capítulo 12. Então, aqui nós temos, então, o poder, o próprio diabo e o poder político se voltando contra a meretriz. E aí a gente vai ao Espírito de profecia e a gente encontra umas citações interessantes que nos dão cada vez mais clareza sobre esse assunto. Então, veja, como é que é apresentada no início da profecia, do capítulo 17? A meretriz está como? Em relação ao poder político. Sentada, está unida, está montada. Depois aparece também nos montes ali e tal. Eles estão unidos. Só que aqui eles estão o quê? Aqui eles começam a se degladear. Então, o poder político agora vai contra a meretriz. Interessante aqui. E aí, que é o pescoço da meretriz. E diz o texto que, na realidade, vai ser despojada a meretriz e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eu encontrei algumas citações interessantes do Espírito de profecia. Aqui está falando dos falsos pastores. Jeremias apresenta muito isso. Falsos pastores, tá? Eu me preocupo com, às vezes, na igreja, quando se tem receio, quando se fala a verdade, se pré... Claro, a gente tem que ter jeito. Volto a dizer, tudo tem que ser com jeito. Mas a gente não pode ficar falando meias verdades. A gente tem que apresentar a Bíblia como ela é. Ok? Então, esse é um princípio. Porque quem apresenta meias verdades são falsos líderes. E existe profecia contra esses falsos líderes. Por exemplo, estamos em ter três pastores aqui, é isso, né? Hoje. Nós temos uma responsabilidade tremenda. Porque se nós ensinarmos coisas erradas para vocês, o que vai acontecer? Além de a gente ter que encarar o juízo de Deus um dia, o executivo, né? Porque o investigativo já está acontecendo. a gente vai, talvez, aí ter que passar por uma situação complicada. E eu confesso que eu não quero ficar desse lado, não, irmãos. E por isso que a gente tem que apresentar a verdade como ela é. Como está na Bíblia. Com jeito, com amor, com carinho. Mas não com meia verdade. E olha só as profecias contra esses pastores que fala aqui. Porque é o poder político indo contra os falsos pastores. Contra Roma pagã... Papal, perdão. Contra o protestantismo apostatado e as outras heresias. Diz assim. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Aqui é o texto bíblico, né? Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Vai, pastores, e clamai, e roubolaivos da cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para ser desmortos. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Agora vamos para o Espírito de profecia. Olha só o que diz Ellen White aí. O povo vê que foi iludido. Para mim é uma explicação desse texto aqui. Está muito claro. E olha o que diz aqui. O povo vê que foi iludido. Imagina aquela multidão. Hoje tem tanta gente pela TV e vê coisas absurdas que se fala da Bíblia, partes da Bíblia apenas, se muda muita coisa. O povo vê que foi iludido naquele momento final. Aí está caindo, eu fico imaginando, caindo praga, um monte de coisas e tal, aquele mundo todo em ebulição, muito mais do que está hoje. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra quem? Contra os ministros. Agora fala como é que eram esses ministros na época que eles pregavam. Pastores infiéis que profetizaram coisas o quê? Agradáveis. Sabe aquele que fica agradando as pessoas, para se dar bem? Irmãos, nós precisamos ser simpáticos, corteses, nós precisamos ser amáveis, mas nós não podemos passar a mão naquilo que está escrito. A Bíblia... O que que Paulo diz para Timóteo? Prega? Lembra, irmãos? Prega o quê? A palavra. Não fica inventando... Abre a Bíblia, prega a palavra. Essa é minha responsabilidade, pastor Giovanni e pastor Renan. Nós precisamos abrir a Bíblia. Ah, mas pastor, a mensagem é dura, dói. Nós somos chamados para isso. Porque nós queremos que as pessoas se salvem como nós também. Só que a gente tem uma responsabilidade maior que vocês. Um dia a gente vai ter que dar conta de vocês. Se a gente ensinou vocês direito. E olha só. E aqui já não é lá no final. Aqui é já essa ebulição. As pessoas se voltando, quer dizer, não só o poder político, mas as pessoas se voltando contra os ministros falsos. que falavam coisas agradáveis, que levavam os ouvintes a anular a lei de Deus. Um pastor que leva o povo dele a não guardar sábado, a adorar a imagem. E aí vai. Vai estar nesse meio aqui. Vai estar nesse meio aqui. Que levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores, esses pastores, confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, dizem eles. Exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína e voltam-se contra os... Meu amigo, vai ser melhor ficar preso. Passou o Renan e passou o João. É melhor nós ficarmos presos, porque é sinal de que a gente fez o que tinha que falar e pregou o que tinha que pregar. Porque depois a libertação vem e é céu e é uma benção. Veja que coisa. Mas continua. A citação não para por aí. É o grande conflito. Olha o que diz. Aqueles mesmos que mais os admiravam, sabe? Que paparicavam os pastores, esses bamambãs aí e tal, e tal, e eram vistos como os grandes quase semideuses. Pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles, os membros sobre os pastores. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis, levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, no período da perseguição, que eles queriam matar o povo de Deus, e não vai acontecer isso, porque Deus vai mandar os anjos para os alimentar e os proteger. São agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Aí está a profecia. Isso que vai acontecer. Momentos antes da volta de Jesus. Ali, um desfecho bem final. Momentos antes que Jesus vai voltar. Dura a mensagem ou não? Eu não quero estar desse lado, não. Muito bem. Aí, então, recapitulando. A conclusão, então, dos oito reinos aí. Quem são eles? Só relembrando aí. Então, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma Pagã, Roma Papal. O ateísmo através de Satanás, nessa interpretação. Aí você analisa. Se você quer dar uma olhada em outra interpretação, para mim, essa é a mais corrente que eu já vi. E os Estados Unidos, que vai durar pouco. E aí você tem, então, o derramamento do sétimo, que nós já falamos, que é do capítulo 16, a sétima praga. E aí, voltando a ela, lembram que eu mencionei que os anjos, que possivelmente aquele anjo que vem e traz a visão do julgamento da grande meritismo, verso 1, ele é do capítulo 16, o último. Lembram? E eu falei por quê? Porque é a profecia que está relacionada à Babilônia. E aqui é uma menção, essa profecia, dentro do contexto das pragas. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E aí, então, quer dizer, esse é o momento em que se encerra o juízo, e aí, então, Cristo, Pai, também, porque Mateus fala que o Pai vai vir junto, e aí eles, então, se preparam com os anjos para vir aqui. Interessante, não é? É muito lindo isso aqui. Ok? Quando ocorrerá o julgamento da Babilônia? Então, na destruição, a praga aí, ao desfecho final, ela já está sendo julgada. Nós já vimos que começou nos 2.300 tardes, ao final dos 2.300 tardes e manhãs. Então, eu estou repetindo aqui, nós já vimos esse quadro aí, só para você recapitular. Está claro agora a questão do oitavo rei, tal, nesse contexto aí? Aí está, então, o inimigo, né, tentando dominar cada vez mais, e ele vai fazer isso até o final. Ok? Muito bem. Aí a gente volta ao início. Qual é a ideia do livro de Apocalipse? Revelar. Essa é a ideia. Revelar. Não é esconder nada. Hoje a gente vê filmes e tal, coisas que relacionam o Apocalipse com guerra, com destruição, com o fim dos tempos e tal. Não é essa a proposta do Apocalipse. Apocalipse quer revelar. Revelar. E aí volta ao texto que eu li no início. Eu sou o alfa ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem quer ser igual a Deus? Lembram de que diz o verso 8? Então, ele era, não é, e vai surgir do abismo. Interessante, a contrafação, né? Deus cria uma coisa, Satanás cria outra. Deus cria o sábado, Satanás cria a guarda do domingo ou da sexta-feira. Deus cria o verdadeiro batismo, Satanás cria o falso batismo. E assim vai. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Ok? E aí, então, nós temos mais textos que vão mencionando aí, textos, não é, de alerta, de conforto para todos nós. E a gente vê que o Apocalipse, ele foi escrito justamente para desvendar esse tema principal da adoração. E a grande questão nessa noite é, quem eu vou adorar? Quem eu vou adorar? A gente sempre responde que é Deus. Mas as nossas atitudes é que realmente falam, quem nós estamos adorando? Quem nós dedicamos mais tempo? Aonde nós queremos morar? Nós queremos ir para a Cidade Santa, nós queremos ficar aqui, né? A Babilônia é destruída. E Deus está nos chamando nessa noite para que a gente tome uma decisão. Sabe? Eu não sei o que se passa no teu coração ao estudar as profecias. Eu, parece que um fogo acende. Eu gosto demais de profecia. Talvez porque aprendi do meu avô, não sei. Mas eu gostaria que você entendesse, quando a gente estuda a Bíblia, Deus quer que essa chama, ela se acenda de tal maneira que você se apaixone pela palavra dEle e não largue nunca mais. E a gente não pode perder tempo. Às vezes a gente perde muito tempo sem estudar a palavra de Deus. A coroa da vida, ela, aqui não é uma coroa bem retratada como aquilo que a inspiração nos mostra, né? A coroa, ela vem com estrelas. E o livro do Serviço Cristão diz que não haverá coroa sem estrelas. Não haverá coroa sem estrelas. E o evento final também apresenta. Não haverá coroa sem estrelas. E cada estrela representa uma pessoa que, pela minha influência, foi para o céu e se salvou. A minha pergunta é, quantas estrelas vai ter a tua coroa? Quantas estrelas vai ter a tua coroa? A tua coroa, se fosse hoje, já teria estrelas? Se você recebesse hoje, já teria estrelas? O que é mais importante para você nesse mundo? Ganhar dinheiro, sustentar família, fazer fortuna, ter conforto, ou se preparar para ir para o céu e preparar outras pessoas para ir para o céu? A principal missão que Deus designou, não apenas para nós, líderes, mas para cada pessoa que um dia recebe a imposição das mãos, no dia do batismo, porque ali não é só para perdoar pecados, ali é o momento em que a pessoa recebe a imposição para pregar. A nossa principal missão é salvar pessoas. É salvar pessoas. A gente fala muito sobre isso, mas quando na chamada da escola sabatina, a pergunta, quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Às vezes a gente fica até constrangido. Queridos, nós temos que estudar a Bíblia com as pessoas, nós precisamos, além de estudar, a gente precisa ampliar o leque, porque Deus não vai te perguntar naquele dia, ah, você fez fortuna, quanto você tem no banco? Quantos títulos você tem? Você é mestre, é doutor? Ele não vai te perguntar nada disso. Sabe o que ele vai te perguntar? Primeiro, para mim ele vai perguntar assim, Marcos, cadê a Rosinha, o Richard e o William? Primeira pergunta que ele vai perguntar para mim. Ele não vai perguntar quantas pessoas eu liderei, quantas igrejas fundamos, nada disso. Aí ele vai perguntar também, e as pessoas que você influenciou, onde estão? Onde estão? Esse é o grande tesouro. Tem gente que fica achando que posição, que cargo, que dinheiro, irmãos, isso não vale nada no reino de Deus. O que vale no reino de Deus são as estrelinhas na coroa. Isso é que vale. Pessoas que eu influenciei para conhecer a salvação. E eu queria desafiar você a mudar a visão, se você não tem essa visão. Sabe? As profecias nos fazem ansiar a volta de Jesus. E a gente começa a ver que essas bobagens que existem em nosso meio, não é de posições, de cargo, de dinheiro, a gente faz extinção entre as pessoas. Eu lembro, eu me criei vendendo calçado aqui na Benjamim Constante. Meu pai tinha uma loja. E, às vezes, eu chegava e atendia muito bem as pessoas bem vestidas. As pessoas mal vestidas não atendiam bem. Um dia, meu pai me puxou a orelha. Ele me chamou e disse assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode fazer isso. Como assim, pai? Não. Você tem que tratar todos bem. Não importa se ele vem de chinelo de dedo ou vem de terno e gravado. E eu fiquei pensando, mas o que ele está dizendo? Isso era criança. Hoje eu entendo. E é assim que Deus veio. Hoje a gente faz extinção até mesmo dentro da igreja. Não é? Não, porque é o fulano e tal, porque é isso, aquilo. Amigos, todos nós somos iguais no reino de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. O que nos diferencia é a responsabilidade. Nós, pastores, temos muito mais responsabilidade que vocês. E nós precisamos clamar a Deus e a perna treme, porque a gente é tão falho quanto vocês. Mas a gente pede Deus sabedoria e todos os dias força para poder dirigir a sua igreja. Mas saiba que você é responsável pelo teu vizinho, você é responsável pelo teu familiar, você é responsável por essas pessoas que moram na Roca Calage aqui. Nós somos responsáveis, nós temos que chegar a esse povo de alguma maneira, de alguma maneira. O que vale no reino de Deus é quantas estrelas você vai ter na sua coroa. Você quer ir para lá? Não basta só conhecer as profecias, precisa viver a mensagem que estão contidas nas profecias. Deus está nos chamando para um dia nós estarmos lá. Eu quero convidar a Gabriela novamente, ela vai cantar. E eu gostaria de fazer mais um apelo aqui. Hoje não tem cartão, hoje é do coração e eu queria que você parasse para refletir e pensasse em uma pessoa que você quer ganhar para Cristo ainda, a partir de agora. O ano já está terminando? Talvez nem seja possível, mas quem sabe agora, nesse início de ano, nessa virada de ano para o início de ano. Você está pensando em um vizinho? Pode ser. Você está pensando em um familiar? Pode ser. Ou talvez você nem está pensando em ninguém. É um desconhecido qualquer. Não sei. Eu queria que você colocasse essa pessoa nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E Deus vai te providenciar essas pessoas. Pode ter certeza disso. Deus vai colocar na tua vida essa pessoa. Se você quer ser uma bênção para alguém, mas pensa numa pessoa agora. Cada um salvando um. um só. Cada um levando uma pessoa para Cristo. Eu tenho a certeza que nós vamos ter mais pessoas no céu pela nossa influência. A nossa coroa vai ser muito mais cheia de estrelas. Não que a gente está fazendo isso para ganhar estrela, não. Mas porque essa é a nossa missão. É a nossa missão. Se você quiser, em algum momento, fique em pé onde você está, não precisa vir na frente hoje, mas eu queria que você pensasse, porque ao ficar em pé, você está colocando essa pessoa que você está pensando, que conhece ou não conhece, nas mãos de Deus e Deus vai colocá-la na tua vida para que você estude a Bíblia e ensine essa pessoa a conhecer o caminho da salvação. Como entender que Deus não muda se eu perder que essa história que eu fiz pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? porque tudo que eu quero me corrompe porque nada me faz forte me levante meu Deus quer entregar minha história as páginas em branco vencer a Deus meu escritor vencer o meu Senhor apaguem tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz Escrevo agora e quando eu sou o meu final feliz Um rabisco eu sou à espera de um escritor juntando versos tão vazios tornando uma história de amor não quero mais Senhor ser personagem e autor quero deixar me escrever cada palavra Tua quero ser porque tudo que eu quero me corrompe porque nada me faz forte me levante meu Deus meu Deus quero entregar a minha história as páginas em branco vencer a Deus meu escritor vencer o meu Senhor apaguem tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz escreva agora com teu sangue o meu final feliz que o mundo leia o teu amor em mim em poesia possam ver o teu amor sem fim quero entregar a minha história as páginas as páginas em branco vencer a Deus meu escritor vencer o meu Senhor apague tudo que eu já escrevi os erros que eu fiz escreve agora com teu sangue o meu final feliz o meu final feliz o meu final feliz vamos orar querido bom pai nós estamos em pé porque nós estamos representando a pessoa que nós queremos influenciar para ser salva a gente está pensando alguns aqui em familiares outros estão pensando em vizinhos em amigos e outros nem sabem quem é a pessoa mas nós sabemos que o Senhor já tem uma pessoa para a gente ensinar a tua palavra para a gente aprofundar o conhecimento para que ela possa conhecer-te para que ela possa sentir paz nos use como instrumentos teu Senhor nós estamos essa semana estudando as profecias mas não é para a gente guardar esse conhecimento para nós nós precisamos agora partilhar com os outros ajude que a gente não seja egoísta e que aquilo que a gente está aprendendo a gente possa compartilhar porque tem pessoas sinceras nesse mundo que estão perdidas e hoje estão sofrendo quem sabe sofrendo com casamento desfeito sofrendo com a educação dos filhos sofrendo com tantas outras coisas pai por favor nos ajude a abençoar essas pessoas mas que a gente comece abençoando os da casa a esposa os filhos o esposo que a gente abençoe aqui os membros da igreja que a gente seja uma benção uns para os outros que a gente não seja uma pedra de sapato para ninguém mas pai que a gente possa ser um salva-vidas que essa é a principal missão que temos ajude a gente a se conscientizar disso a gente corre tanto as vezes a gente chega no sábado sem ânimo e ainda acha que o sábado é dia da família o sábado é dia do senhor a família tem o seu espaço é verdade no sábado mas nós não podemos dedicar o tempo todo nós precisamos fazer o teu trabalho porque assim Jesus fazia pai nos ajuda a entender isso hoje tem tanta coisa nos atrapalhando sabe nos una pai nós precisamos do Espírito Santo da chuva serodia tira essas bobagens que existem do nosso meio ajude a gente a perdoar uns aos outros a amar uns aos outros a respeitar as pessoas e deixar o orgulho o desejo de supremacia de ser o melhor para trás porque isso é coisa de satanás pai por favor abençoe a tua igreja de Guatemi é uma luz tremenda aqui nesse bairro do Passo da Areia ajude que essa luz possa brilhar mais ainda mais forte nós possamos criar projetos não é para envolver a comunidade coisas diferentes que já acontecem aqui a gente sabe existem muitos projetos mas que possamos ampliar isso querido Deus perdoa-nos e nos dê a luz que tanto precisamos e que possamos caminhar e ajudar outros a caminhar nessa luz é o que te pedimos em nome de Jesus amém a última cena do capítulo é amanhã não perca então o que é eu eu a a e eu a